Hoje acordei com uma saudade das pessoas que não estão mais aqui Lembrei da voz, tão frágeis somos nós por não sabermos caminhar Enquanto os ponteiros avançam e percebemos não sair do lugar Me acostumei a lidar com medo e a sensação de se estar por um fio Pensar melhor, ouvir o coração e acreditar em algo maior Que não se encontra nos livros ou discos E talvez nem em vinte anos de vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh